Meu nome é João Bernardes, sou estudante de área de controle automação, estou aqui na UFOP desde o período 20.1 e é bom a gente sempre lembrar da importância da faculdade. As universidades, principalmente as universidades públicas, são muito importantes para a inserção das pessoas que tem condição e que não tem condição de ter acesso ao ensino. E além do ensino técnico que a faculdade proporciona para a gente, a convivência, a inserção de mercado e várias experiências que a gente desenvolve aqui dentro do projeto de extensão, entre outras atividades que envolvem por aqui, nos capacita cada vez mais como pessoas, como profissionais, como seres humanos.